Um Enem sem problemas. De acordo com o ministro da educação, Mendonça Filho, nos dois dias de prova, apenas 11 alunos foram eliminados por descumprirem o edital, mas não houve registro de ocorrência grave. Para ele, a nova aplicação do exame representou o esforço de diálogo do governo federal com os estudantes. Nós não queríamos produzir uso de força para a desocupação e nós sempre valorizamos o diálogo como caminho e canal para a viabilização da saída desse impasse. Como nem todos ouviram o nosso chamamento, nós chegamos ao final do Enem, na primeira versão, com a aplicação para 97% dos inscritos. E remaneceram 3%, um total de pouco mais de 270 mil, e que nós conseguimos, nessa segunda aplicação, atender a demanda de todos aqueles que foram impedidos de submeter ao Enem, tendo em vista os fatos relatados. Ao todo, o Enem teve cerca de 8 milhões e 600 mil inscritos. 6 milhões de candidatos compareceram às provas. Segundo o ministro Mendonça Filho, o governo está preocupado com as abstenções no exame e vai começar a discutir com a sociedade formas de aprimorar o Enem. Estimulei e demandei a direção do Inep que pudesse iniciar logo em janeiro consultas públicas ou consulta pública e debate público, tendo como objetivo aprimoramento no exame para o próximo ano, 2017, e também para 2018. O que pudermos pôr em prática no próximo ano nós vamos fazê-lo, considerando o fato de que a gente depende efetivamente de uma discussão que seja madura, que tenha suporte técnico e que, ao mesmo tempo, atenda aos interesses dos jovens e daqueles que sonham com o Enem como caminho para acessar um curso superior no Brasil.